Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ávia Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 112 da biografia de São José, escrita por Jandar Wrazinski. Estamos aqui no capítulo 14, né? Depois de acompanhar o encontro de Miriam e Isabel, na casa de Isabel. Já tinha passado metade do mês de Kislevi, que é correspondente ao mês de novembro, dezembro, segundo aqui o significado aqui do Kislevi ou Kisleu. Um vento frio e seco absorvia as últimas marcas das chuvas outonais. Miriam não voltava. Ao chegar à casa de sua tia, mandaram um recado a seu cunhado, dizendo que tinha chegado bem e devia permanecer com Isabel grávida. Por a confirmada notícia, em verossímio, a esposa de Zacarias esperava de verdade uma criança. Depois desta notícia, porém, fizeram-se o silêncio. Passavam os meses e nem Miriam regressava, nem tampouco chegava alguma notícia dela. José continuava trabalhando muito e esse trabalho tornava mais curto e suportável o tempo de espera, que transcorria preguiçosamente. Aumentava sua fama de nagar habilidoso, capaz de realizar qualquer trabalho. Certo dia, apareceu na oficina de José um homem ricamente vestido, com colar no pescoço e sandálias de couro púrpura. Vinha montado em um burro e acompanhado por dois serviçais. Um deles mantinha aberto sobre o viajante um guarda-sol verde. José sentiu certa inquietação ao adivinhar no servidor um funcionário real. Mas tão logo ele começou a falar, desapareceram as suas preocupações. Correu que haviam chegado notícias do talento do artesão até o palácio de Sebasti. O funcionário foi enviado para verificar se o nagar de Nazaré poderia realizar um trabalho pouco comum. Um assento para a liteira utilizada pelo rei em seus deslocamentos. O que vou dizer, disse o funcionário esparramado no banco diante de José. Não pode sair daqui. Lembra, e ameaçou José com o dedo, que estás proibido de repeti-lo para qualquer pessoa. Terás problema se começares a divulgá-lo. Mas acredito que não és bobo. Então escuta, o rei está adoentado por uma enfermidade. Andar lhe provoca dores e é preciso carregá-lo. Para que a dor não se manifeste, tem de estar sentado comodamente. Deves empregar toda a tua capacidade. Se fazes as coisas bem feitas, vão pagar-te soberanamente e terás a fama de ter trabalhado para o rei. Talvez recebas mais encomendas, mas volto a recordar-te. Nenhuma só palavra sobre a doença do rei. Nem para tua mãe, nem para tua mulher, nem para teus filhos. Para ninguém. Se fico sabendo que divulgas o que te contei, voltarei acompanhado de soldados que se encarregarão de ti. Não te esqueças. E voltou a levantar o dedo ameaçador. José assentiu com a cabeça. O mistério do funcionário deixara-o bastante surpreso, pois a enfermidade do rei era o boato de todo mundo na região. O outro arremessou uma moeda de ouro com uma antecipação e, auxiliado por seu escravo, montou no burro e se afastou. José começou imediatamente o trabalho. A tarefa tinha de estar pronta sem demora, pois o funcionário tinha anunciado que voltaria no quarto dia para pegar o trabalho. Efetivamente, ele apareceu no quarto dia com a expressão feroz, convencido de que o prazo não teria sido cumprido. Mas o trabalho concluído estava esperando. Olhando o assento, não pôde ocultar sua satisfação. Perguntou a José quanto pedia para o seu trabalho e, ao ouvir o preço, na sua macilenta cara de rato apareceu uma expressão de incredulidade. Ordenou que dissesse outra vez o preço. Então deu uma gargalhada. Ficou imediatamente com excelente humor. Deu uns tapinhas nas costas de José. Chamou os serviçais. A um deles ordenou que envolvesse cuidadosamente o assento e o carregasse no lombo do asno trazido para isso. Ao outro que tirasse dos alforges um modre de vinho. Senta-te, disse a José, apontando-lhe um lugar a seu lado no banco. Vejo que és hábil e inteligente. Gostei de ti. Brindarei contigo pelo trabalho bem feito. Em tua vida jamais terás bebido um vinho semelhante. Um autêntico vinho da mesa do rei. O servidor encheu as taças de vinho. José trouxe uma jarra de água para o vinho. Mas o funcionário afastou a jarra com movimento de desprezo. Ficaste louco? Água em semelhante vinho? És um simplório. Não me agradas, mas me agradas apesar de tudo. Como te chamas? José, filho de Jacó. Vou lembrar-me de ti, José. Dizem que em Nazaré só existem ladrões e trapaceiros. Mas vejo que és um homem honrado. Vou fazer-te um favor falando a teu respeito na corte do rei. Não te faltarão encomendas. Não te esqueças de teus credores. Eu me chamo Costobar. E sou um dos preferidos do grande Boarges, encarregado da segurança do rei. José não fazia pergunta alguma a seu hóspede. Mas Costobar, cujo humor se acendera por influência do vinho, soltou-se e começou a falar do que acontecia na corte do rei. O pior que enfrentamos, meu amigo, são os cacarejos das mulheres, dizia ele. Um fervilhar de mulheres, todas falando e rindo ao mesmo tempo. Salomé e suas filhas estão em guerra com Roxana, sua mãe e sua irmã. E com elas, todas as cortesãs estão prontas a se arrancarem os olhos. Semearam a inimizade entre o rei e seu irmão. E, como este é muito impulsivo, ele se encrespa facilmente. Talvez seja este o motivo de seus constantes ataques de dor. Olha, não comente isso com ninguém. Às vezes, a dor é tão intensa que ele uiva como um louco. Já não liga tanto para as mulheres. Creio que lhe apeteceria ainda a mulher de seu irmão. Mas ela resiste. Uma mulher astuta tem seus planos. Não contes isso, mas ela se reúne com os chefes dos fariseus e fala com eles. Estes lhe prometem muitas coisas. Comenta-se que sabem fazer milagres. Meu senhor pediu a Roxana que consiga com eles a capacidade de ter relações com mulheres. Deseja ter um filho. Não sei se esses votos, se esses vossos fariseus, seriam capazes de realizar semelhante milagre. O que você acha? Eu duvido. No entanto, eles o prometem. Tu não sabes nada. És um rústico. Ainda que saibas fazer coisas bonitas. E não experimentes repetir isso. Lembra-te bem. O rei deixou de desejar as mulheres. Prefere os garotos. Que horror. Costobar deu uma gargalhada. Vês como é simplório? Estes são os costumes reais. O rei tem um deles em particular. Um garoto bonito e nada bobo. Dorme bem com ele. Faço-lhe diversos presentes. Acabo de comprar uns braceletes para ele. Sai caro, mas vale a pena. De todo modo, quando das alguma coisa com uma das mãos, às vezes cai algo na outra. Narrava fatos cada vez mais horrendos. José procurava não ouvir suas palavras. O povo contava muitas coisas e tinha prazer em falar dos hábitos repulsivos que imperavam na corte. Indignavam-se, ainda que também se divertissem com essas histórias. José não as suportava. Ouvi-las sujava sua imaginação. As coisas ouvidas, mesmo contra sua vontade, permaneciam na memória. Despertavam em momentos de fraqueza. Por outra parte, nesses momentos aconteciam e ele sabia que continuariam a acontecer. Ao aceitar o pedido de Miriam, ele não se fazia ilusões. Até mesmo o maior amor não substituía a contínua vigilância. O sacrifício que havia feito não era de uma vez por todas. Teria de repeti-lo constantemente. Costobar não parava de fofocar. Bebia seu vinho sem parar e já estava bem embriagado. Tudo isso, tu conservas calado, entendes? Repetia. Eu te conto porque me agradei de ti. Mas é só para ti. Se vens a repeti-lo, acabou-se. Eu teria de dizê-lo ao meu senhor e ele... Entendes? Tu és um amhares. Camponesa, uma pessoa simples. Mas se pareceste simpático, fazes coisas bonitas. Não metas o nariz nos assuntos da gente de alta classe. Estou te avisando. No final, armou-se uma confusão. Os servidores sentaram-no sobre o asno e amarrando-o pelos dois lados, afastaram-se em costa abaixo. Passaram várias outras semanas. Um dia, estando exatamente ocupado em um trabalho que requeria muita atenção, ouviu às suas costas uma voz conhecida. Surpreso, deixou-o a plena com que alisava a madeira e virou-se. Diante dele estava Seba, seu irmão menor. Trazia o rosto com a barba sem cuidar, o cabelo sem cortar e sujo, caído para a frente. Estava enfiado em um saco velho e rasgado. Não se aproximava de José, mas de longe fazia-lhe profundas reverências, soltando às vezes uns ruídos queixosos. José compreendeu imediatamente o que tinha acontecido. Morreu, soluçava Seba, morreu. Baixou ao xeol. Venho para te informar. O costume mandava lançar-se ao solo, rasgar as vestes, cobrir a cabeça com cinza. Mas ele apenas inclinou profundamente a cabeça. Não sabia lamentar-se como uma carpideira contratada. Amava muito a seu pai. Mas ao despedir-se para partir de Belém, já estava convencido de que não voltaria a vê-lo. Outrora, Jacó era muito vigoroso e enérgico. Então, tudo no povoado natal funcionava de acordo com a vontade dele. Não era um déspota, mas era um homem forte e todos procuravam nele conselho e ajuda. Depois as coisas mudaram. Veio a debilidade. Os irmãos menores não conservavam de seu pai a mesma lembrança que José. A vida familiar começou a desenvolver-se longe do leito do patriarca enfermo. Tendo de permanecer sozinho, dias inteiros na cama, Jacó tornou-se irritadiço e muitas vezes irascível. Muitas das coisas o impacientavam. Não se preocupavam com os filhos menores. Vinham ver o pai, discutiam muito e aos gritos comentavam de diversos assuntos, sem perceber se agradavam ao seu pai e logo partiam cada um para os seus afazeres. Com José era diferente. Vinha com muita frequência para ver seu pai, punha-se junto do leito e se calava. O pai não dizia nada. Instaurou-se entre eles um silêncio obstinado e cansativo. José estava convencido de que seu pai estava ressentido com ele por adiar o casamento. Mas, sobre esse assunto, já dissera tudo o que tinha para dizer. Quando começava a falar de outras coisas, interrompia-se, vendo o olhar triste de Jacó. Ele não sabia, como seus irmãos, entreter seu pai com historinhas. Esses longos silêncios fizeram crescer em José uma espécie de complexo de culpa em relação a seu pai. Depois de falar com Zacarias, contou-lhe o que havia dito o velho sacerdote. Não mencionou o projeto de Isabel. Não queria comprometer-se antes do tempo. Despediram-se em silêncio, mas antes. Em um abraço, as mãos secas do ancião estretaram o pescoço de José. Enquanto estava, por um momento, apoiado ao peito de Jacó, o pai sussurrava. Que o Altíssimo te guie e te proteja. Que te devolva, são e salvo, à terra de teus pais. E ele não ouviu as outras bênçãos. Afastou-se com o sentimento de que jamais poderia pagar a seu pai por tudo que recebera. Aqui em Nazaré, ele sempre o recordava. De longe, via-o com mais clareza. Lamentava, fora de tempo, cada instante que passara a cabeceira de seu pai. Cada instante transcorrido em silêncio, que não puder aproximá-los um do outro. O pai esperava. José costumava rezar, pedindo ao Altíssimo que lhe perdoasse sua falta de jeito e, em troca, concedesse a Jacó a sua graça. Sua com letra maiúscula. Talvez, pensava ele, não sejamos capazes de entender o Altíssimo, porque não somos capazes de entender aos nossos pais. José abraçou seu irmão e, assim, permaneceram um instante unidos em um carinhoso abraço. Seba chorava. Sempre chorava e ria com muita facilidade. Já tinha mulher e filhos. Trabalhava a terra. Gostava de diversões e das conversas com os amigos. Gozava da simpatia de todos. Fez com que Seba entrasse em casa e acolheu-o com carinho. Depois de anunciar a notícia que trazia, Seba pôde fazer a barba, cortar o cabelo, perfumá-lo, tirar o saco de luto e vestir-se com uma roupa habitual. Sentado à mesa, o irmão menor contou a José a morte de seu pai. Jacó morrera tranquilo depois de ter se ter resfriado com as primeiras friagens. Antes de morrer, falou muito sobre José. Perguntava por ele. Alegrou-se ao saber que, afinal, José encontraram uma moça com quem queria se casar. Ele sonhava com a prole e o regresso do filho mais velho para o berço familiar. Recorda a seus filhos que o antigo túmulo de Davi tinha de ser propriedade de José, independentemente do momento de seu regresso a Belém. Abre aspas. E que ele então construa sua casa nesta terra. Fecha aspas. Repetia. José escutava com emoção as palavras de Seba. Então, os anos de silêncio não tinham adormecido os sentimentos do pai. Poderiam tê-los apagado? O pai, pensava, é aquele que não deixa de esperar. Ao terminar sua narrativa, Seba enfiou a mão no bolsinho e retirou um objeto cuidadosamente envolto em um couro fino. Abriu-o e então José viu o anel. Um pedaço de ouro grosseiro, informe, que outrora, provavelmente, havia representado algo, mas tinha perdido, hoje, qualquer forma reconhecível. Lembrava-se do anel nos dedos descarnados de seu pai. Segundo a tradição familiar, procedia de Davi e tinha sido, sem interrupção, uma propriedade do mais velho da família. Nosso pai mandou entregá-lo a ti, disse Seba. Depois tens de entregá-lo ao teu primogênito. Nosso pai dizia, dói-me não poder apertar contra o meu peito a cabeça do filho dele, porque, sem dúvida, ele terá um filho. Sem dizer nada, José recolheu o anel. O aro era estreito, o anel entrava com dificuldade no dedo. Tirou-o e deixou-o na mão. Entregá-lo, depois, ao primogênito. Pensava, nunca terei esse primogênito. Ele amava tanto a Miriam, que quando ela lhe falou de sua decisão incomum, aceitou-a sem vacilação. No primeiro momento, isso foi um simples reflexo de amor. Mas, agora que Miriam estava longe, começou a pensar nos motivos que tinham impelido a jovem a formular um voto tão incomum. Aquilo que Zacarias considerava como sua desonra, ele desejava assumi-lo voluntariamente. Queria considerar sua renúncia como uma doação. Como sempre, sua ousadia raiava a temeridade. Com a audácia dela, como a audácia dela o fascinava. E como desejava que tudo fosse recíproco entre eles. Agora, gritando o anel recebido, pensava que a decisão tomada para a acompanhar não era somente renunciar ao seu próprio prazer. Ia ser também uma falta de compromisso com sua própria estirpe. Iria desaparecer o ramo principal da linhagem. José se consolava, pensando que sua família se expandira suficientemente e que entre seus representantes sempre haveria alguém cujo filho seria o Messias. Entretanto, sua decisão podia parecer como uma ruptura do cordão umbilical que uniu o passado ao presente. Talvez fosse melhor que Jacó tivesse morrido. Ele, que fora incapaz de compreender a espera de José, seria capaz de compreender a renúncia de Miriam e a aceitação de José para compartilhar dessa renúncia? Em seguida, José falou com Seba sobre o que estava acontecendo em Belém. Seu irmão lhe falou sucessivamente de cada um dos membros da família. — Enumerou as crianças recém-nascidas. — Quando eu me preparava para vir ver-te, dizia ele, nós nos reunimos e decidimos em comum que não deves voltar a Belém. Os tempos continuam sendo maus. — Disse que Herodes planeja novos assassinatos. — Mas não me procuraram. — Alguns desconhecidos rondavam o povoado. Podem ter sido espiões do rei. Aqui na Galileia há tranquilidade. Enquanto não mudarem as coisas, permanece aqui. Sossega e não te movas daqui. — Nós te avisaremos quando voltar a tranquilidade. — As coisas não vão mal para ti. — Não me queixo. Tenho muito trabalho. — Quando irás introduzir tua mulher em casa? — Miriam está agora com sua tia. — Quando voltar e passar o ano prescrito, vou admiti-la em casa. — Nós todos nos alegramos de que tenhas montado um lar. A espera já se tornava um tanto longa. Tendo a casa, será mais fácil criar raízes por aqui. E sempre virá alguém da família para fazer-te uma visita. Eu verei com muita alegria cada um de vossos. Não te preocupes pela terra. Vamos conservá-la para ti. José assentiu com a cabeça, sem dizer nada. O pequeno terreno fora da aldeia, onde Davi, segundo a tradição, pastava suas ovelhas, quando Samuel veio ungí-lo, podia esperar tranquilo até seu regresso. — Enquanto o pai vivia, José estava traído por Belém. Agora o silêncio estava aqui. E ele amava muito o silêncio. E é onde havia florescido o seu amor. Não sentia vontade de regressar. Então, aí está a leitura do capítulo 14. Então, aqui é um encontro. Tem dois encontros significativos nesse capítulo, que dá para comentar alguma coisa. O primeiro é o encontro de José. Bom, primeiro chega a Nazaré a confirmação de que a Isabel está realmente grávida. Não é mentira e não é falsa gravidez. Depois tem o encontro de José com aquele funcionário do rei. Eu não sei se tem o nome dele aqui, mas, enfim, ele era ligado a uma figura central lá na corte de Herodes, que é o Boarges, encarregado da segurança do rei. Nós vamos reencontrar esse Boarges aí em outros capítulos. Então, ele vem fazer uma encomenda. E depois, ele, muito satisfeito com a encomenda, fica lá tomando vinho na oficina de José e acaba ficando bêbado e dá todas aquelas informações para José, inclusive entrando em detalhes. Mas tem uma coisa muito significativa nesse diálogo, nessa interação entre esses dois homens, que é uma coisa que também faz parte da doutrina da igreja. E é descrito aqui num parágrafo que eu vou reler. Então, diz assim, ele estava narrando os horrores que eram as ogias do Herodes com as mulheres e com os moços. Então, ele diz assim, Narrava fatos cada vez mais horrendos. José procurava não ouvir suas palavras. O povo contava muitas coisas e tinha prazer em falar dos hábitos repulsivos que imperavam na corte. Indignavam-se, ainda que também se divertissem com essas histórias. José não as suportava. Ouvi-las sujava sua imaginação. As coisas ouvidas, mesmo contra sua vontade, permaneciam na memória. Então, essa é a primeira coisa interessante desse parágrafo. Tudo que entra pelos nossos sentidos, eles ficam indelevelmente gravados e podem, e muitas vezes acontece isso, podem ser reavivadas pela nossa memória, como uma sujeira da imaginação. Como uma coisa que a gente não deveria ter sabido ou concebido, mas está lá. Então, sujava a sua imaginação. As coisas ouvidas, mesmo contra sua vontade, permaneciam na memória. Despertavam em momentos de fraqueza. É justamente um movimento que a gente tem em momentos de fraqueza. É recuperar essas imagens. Por outra parte, então esse é o primeiro ponto. Por outra parte, esses momentos aconteciam, e ele sabia que continuariam a acontecer. Ao aceitar o pedido de Miriam, ele não se fazia ilusões. Até mesmo o maior amor não substituía a contínua vigilância. O sacrifício que havia feito não era de uma vez por todas. Teria de repeti-lo constantemente. Esse é o segundo ponto. Muito interessante. O que o autor considera aqui. Então, aqui a gente pode expandir e dizer que o matrimônio é um sacrifício que a gente tem que repetir várias vezes. É uma escolha que a gente tem que fazer em vários momentos da vida. Não só naquele primeiro momento. E isso vale para a nossa conversão. A nossa conversão, a gente tem que repeti-la ao longo da nossa vida inteira. Isso faz parte da natureza humana. Não é possível que não seja assim. E é por isso que a igreja, por exemplo, tem tanto cuidado de todo ano nos lembrar, na quaresma, que aquele período é o período de conversão. Conversão de quem? Conversão de nós, católicos. É um período que a gente vai lembrar que nós temos que reconverter-nos. De, enfim, renovar os nossos propósitos. E aqui ele está falando do matrimônio e aqui ele está falando de um matrimônio diferente que foi proposto por Miriam, a José, que é o matrimônio de ambos virgens. Mas é muito interessante esses dois aspectos. O da imaginação, da gente ficar em guarda em relação ao que entra pelos nossos sentidos e vão fazer parte daquele material que pode ser evocado, tirado da memória e alimentar a nossa imaginação. E essa segunda coisa é que as escolhas da nossa vida, as escolhas mais importantes, elas não são a escolha de um só momento. Elas têm que ser escolhas permanentes de vários momentos da nossa vida. E o segundo encontro desse capítulo é com o irmão que vem anunciar a José a morte de Jacó. Então, José é da linhagem de Davi, é o primogênito de Jacó e ele é que tem que dar sequência à linhagem real. Certo? Ele é o proprietário do terreno lá do Davi, em que Davi tem a passagem de Isaías, lá onde ele estava pastoreando, tem lá o terreno em Belém, e José, então, é o descendente de Davi. E aqui ele está se lamentando, porque depois tudo vai se esclarecer melhor, ele está se lamentando que a linhagem de Davi parará nele, porque ele não terá filho, porque ele já tinha aceitado a proposta da Miriam. Então, ele descobre que ao aceitar, nesse diálogo com o Sebas, que é o irmão dele, que ao aceitar a proposta da Miriam, ele não só, ele está fazendo dois sacrifícios. Primeiro, o pessoal. medo de não ter filho, depois de não ter relações sexuais. E agora ele descobre que ele está fazendo um segundo sacrifício, um sacrifício para além do pessoal, que é o sacrifício da estirpe. Ou seja, ele está interrompendo a estirpe de Davi. Isso na cabeça dele. Ele está interrompendo, então, e isso é muito grave. Porque ele está, enfim, porque ele sabe, porque isso é grave, porque é da estirpe de Davi e nascerá o Messias. Então, ele está aqui dizendo que, bem, pelo menos tem outros irmãos dos quais pode sair, então, e outros sobrinhos, dos quais pode sair, então, o Messias. De mim mesmo não se irá porque eu fiz o acordo. Eu aceitei a proposta da Miriam. Então, muito interessante esse capítulo, enfim, na imaginação do nosso autor, mas que tem todas essas essas raízes na escritura. Então, eu queria ouvir agora os comentários e observações se houverem dos senhores. Oi, professor. Tudo bom? Diga, Marcio. Pois é. Eu também não devo terminar as coisas que o senhor também. Essa questão de poupar não só os ouvintes, mas os olhos. Sim. Os ouvintes também, né? Para nós, hoje, os olhos são mais importantes. Os olhos são piores, né? Principalmente essas questões meio pornográficas, né? Até outro dia, tinha uma pessoa, um autor comentou isso, que na verdade foi fazendo um comentário falando que geralmente a pornografia entra na memória e na imaginação e, consequentemente, quanto mais viva a imaginação, mais melhor gravada a memória, né? Do homem entra pelos olhos, a mulher entra pelos ouvidos. Ou seja, ele vê e ela ouve ou lê. Tem aqueles livrinhos também de romances tórridos e outras coisas, mas uma forma de pornografia só. Também bem disfarçadinha, mas socialmente bem toleradinha também, né? Isso tinha desde a Idade Média, né? Esses romances são desde muito antigos. Bom, eu não sei se a coisa ficava apenas num romance suspirante, ou se a coisa partiu de alguma coisa mais tórrida, de outro jeito. É sobreviver algumas coisas, né? Tem, inclusive, publicações de alguma peça literária dessa época a Renascença, Idade Média é a Renascença, né? A Renascença tinha, isso aí eu já tenho noção disso. É, não sei da Idade Média que viria do clássico dela, vamos dizer assim. É, tinha alguma coisa escondida, né? Mas aí era mais velado, né? A Idade Média sempre velava mais. A Renascença... Desbandeirou, né? É, a Renascença já... Agora, é interessante também que além do disco, os romances de cavalaria hoje são histórias, aventuras e filmes de ação também, né? certamente adaptadas no nosso tempo. É. É. Hoje tem os tais de animes que outro dia eu fiquei sabendo o que é isso. É mesmo? São as animes, eu não conhecia isso também, não. Quem é que revelou essa coisa? Foi uma conversa, eu acho que lá na associação o Henrique falou, opa, é aqueles desenhinhos que a gente via na infância de japonêsinho. Falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, porque aquilo não tinha o nome de anime. é esse pessoal mais novo que eu tinha mais contato com alunos, eles me ensinavam altas coisas, eu sempre puxava a língua deles, é mesmo, não conta mais, o que te diz aí? É, tem um verbo que eles usam hoje muito, que eu fui entender muito depois, é o verbo Tancar. Como é que é? Tancar. Até hoje eu não sei o que é isso, pessoal. Pois é, parece que tem um jogo, um jogo desses de computador que tem um personagem que ou fala, ou tem o nome Tanc, ou Tancar, aí Tancar é parar, é resistir, é impedir. Ah, tá. Entendi, porque tem uns comentários nisso. O Evandro usa muito esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo. Pois é. O Evandro usa muito e eu também não sabia o que que era. Pois é, esses caras, eu não sei como é que esses caras ficam falando. Eles estão inseridos nesse negócio, né? Porque é a mesma pessoa que fala que a gente não deve se inserir nesse mundo que fala essas expressões. Então, eles estão inseridos, né? E a Vossuíla lá que também ajuda eles. A Ju, é, tem, 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 como é que chama aqui? Tem, é a, tem o mesmo nome aí da nossa amiga aí. A nossa amiga também. Parece que é tão doida uma quanto a outra, mas enfim. Não, não sei, eu acho que a outra lá. são doiduras diferentes, obviamente, são doiduras. Mas o nível, o nível de doidura é mais ou menos parecido. Qual que é a sua doideira? Eu com a minha, você com a minha, você com a dela, é diferente. Alguns são graus também diferentes, também, né? Uns podem ter atendimento 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 por atendimento. Isso. Tem uns que tem que ser internados. É, outros podem atender a sua atendimento. É fantasma. É. Você não sabe que é fantasma? Ela é uma, a outra, a outra é gótica, né? Eu falo com a Ana Paula que eu chamo de emo. Na época tinha uns emos, não sei se você já ouviu falar disso também. Não, emo não. Emos são os emotional. uns 15, 10, 15 anos, isso. Uns 15 anos, mais ou menos. Tinha uma moda do pessoal ficar quenteando cabelo, jogando cabelo em cima da cara, esconder. Ah, isso eu lembro. Isso eu lembro. Pois é, esse pessoal, eles juntavam, marcavam de fazer um rolezinho, vamos dizer assim, shopping center, enchia o shopping center daquele pessoal, depois saia todo, eu queria andar tudo em uma nada, Esse pessoal, geralmente, adolescentes, esse pessoal, que não tem personalidade própria, então eles têm que andar igual gás, e aí eles acabavam dormindo, por exemplo, perto do Minas Shopping, dormiam numa pracinha, todo mundo embolado, às vezes até mesmo em cobertura na pracinha, na pracinha ainda não estava arrumadinha, igual hoje, hoje está bem melhor. Ficavam embolados, eu tinha aluno que estava lá fazer isso, eu falava assim, vem cá, seus pais estão sabendo o que você está fazendo, vocês sabem onde é que vocês vão? O que é que vocês vão? É, eu ia mandar. Não, assim, meu Deus, esse aqui é abandono, pensava, né, porque para eles era tão normal, para mim isso é um abandono, abandono, abandono. Que é outro ponto também que me chamou a atenção aí, pessoal, que é na leitura, é essa questão, por exemplo, ele teve um comentário lá que a gente às vezes não compreende o altíssimo porque também não compreende muito bem os pais, né, tem essa carta de São Paulo, né, os Efésios, capítulo 5, 6, que ele fala exatamente isso, as relações, assim, espirituais com Deus, entre Deus e a igreja, elas têm tudo a ver com essas questões familiares mesmo, né, você tem aquela questão de filho de Deus, né, de mãe dos cristãos, então é uma família. É uma família, é uma família. É uma família, então a gente tem que ver ali, né, a relação dos filhos com os pais, a relação também entre nós aqui e Deus e Nossa Senhora. Nós como irmãos, inclusive. Como irmãos, exatamente, e tem essas prefigurações do Antigo Testamento aí dos maus irmãos e bons irmãos, Caim e Abel, Isaios Jacó, o pai Jacó dando a bênção, né, e José agora recebendo a mesma bênção, as relações do, do, né, entre a igreja e Deus, né, o esposo e a esposa e o morte também, principalmente os religiosos, né, a vida religiosa é isso mesmo, esposa a Deus, os filhos e a igreja e a esposa do Espírito Santo. E a própria, o ritual de, 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 imposição do hábito é um ritual matrimonial, né, olha, não, nunca vi, é parecido, é parecido com o matrimônio, né, dá pra imaginar, e também a relação, as relações conjugais também, entre, entre, né, Deus e, e a sua esposa e a igreja, que as pessoas inclusive não meditam e não tiram nenhuma conclusão disso, não entendem, não querem entender também porque isso contraria as disposições, né, as máximas do mundo que elas colocam em prática. O ponto, seus óculos, o diabo também, né. Você sabe que isso que você falou é profundo, viu, isso que você falou é muito profundo, porque, na medida em que a sociedade, quanto mais saudável é a sociedade, mais ela replica essas práticas ao modo que Deus quer, né, quer dizer, é uma ordem que está dentro da Santíssima Trindade que se expande na sociedade e é só assim que a sociedade viverá numa paz possível nesse mundo. Sim. E essa é a ordem cristã que existiu por muito pouco tempo, talvez uns 200 anos, e que foi tão especialmente boa, né, que foi aquela parte do feudalismo, da Idade Média, etc. Mas é um curioso porque o homem, as sociedades primitivas, elas tinham uma uma noção muito melhor disso disso do que a própria sociedade cristã da Renascença, porque as primitivas, elas olhavam para as leis do universo, sobretudo dos astros, e tentavam replicar essas leis na ordem social. é um pouco melhor do que nós fazemos hoje, porque pelo menos as leis do universo, de regularidade, de confiança, etc., já aproximam a sociedade mais de Deus do que hoje nós estamos vivendo sem Deus, né, contra Deus, inclusive. Então, não há ordem social possível se não, se você não replica uma ordem superior, sobrenatural, né, ou uma ordem mesmo física, que é a ordem do universo, a repetição, a confiabilidade da repetição, etc., etc., então, isso que você falou é profundíssimo, assim. Essa regularidade. É, é profundíssimo. É a gente nunca meditar, né, professor? As pessoas não pensam, às vezes elas, no momento lá do criado lá, muitos deveriam fazer assim, aqueles dois minutos de silêncio da maçonaria, né, para homenagear, mas o credo, inclusive, não, aquele credo, inclusive, o que a gente recita na na missa, né, aquilo ali tem, se você debulhar aquilo ali, meu cara, aquilo ali dá horas e horas de meditação, né, sim, catequese mesmo, quando tem muito gasto para ensinar aquilo ali, e tem muitas, muitos desdobramentos práticos, né, e a catequese é do símbolo dos apóstolos, aquele ainda tem mais história envolvida, A gente inclui também, professor, você está, isso aqui é catequista, isso aqui é catequista, é um negócio, pensa bem, se eu tenho o credo, eu só gosto, mas tem aquelas coisas que, assim, que eles especificam mais no credo assim, Ah, é, sim, não, é claro, é claro, não, estou brincando, mas é claro. As outras notas, né, una, santa, católica também, apostólica, tudo está incluído, né, só que ele está mais detalhado para isso, detalhando, a gente está... mas essa questão da meditação, e a gente vai ver também durante o livro, uma observação assim, que essas coisas, professor, assim como a memória também, ela pode ser poluída por, pela imaginação atiçada pelas impressões e sentidos, a memória também pode ser atiçada com boas impressões também. Mas é claro, a gente pode contrabalançar, né? Exato, o que tem que fazer também é tentar, nas meditações, se tornar aquela impressão mais vívida possível, e, por exemplo, muitas das leituras que a gente fica aqui, eu fico, às vezes, dá uma folgazinha aqui, eu tenho que andar para poder ver um negócio ali, outro aqui, eu estou meditando o caminho e penso, às vezes, antes da leitura, né, no intervalo, a gente sai da missa e ir para cá, eu vou pensar, daqui a pouco tem leitura, deixa eu agilizar as coisas aqui, aí começa a pensar, lembrar, acreditar e tirar outras conclusões também, né? É, isso mesmo, a gente tem que fazer um trabalho de contrabalançar as coisas que entram, né? Exatamente, muitas vezes, a gente tem que usar até a mesma tática do adversário, né? Porque ela funciona, né? Os próprios filmes, os próprios desenhos. Funciona mecanicamente, funciona. mesmo, se você usar a técnica, não tem jeito de não funcionar. Exatamente, né? É. E, assim que é o negócio, aí fica a dica, e o outro tópico aí, esse tema da igreja, das relações familiares entre os servos, e os senhores, pais e filhos, marido e mulher, que ali em São Paulo propõe, que a gente meditar ali nos capítulos 5 e 6 da Carta dos Efésios, que é a catequese familiar por excelência, que muita gente ignora, das costas, ah, eu quero ir nisso tudo, mas eu vou continuar agindo errado, tá? porque pra mim tem as vantagens, pra mim eu vou colher tais e tais benefícios, a pessoa pensa em si, enquanto ela põe toda a instituição, ela corrói, ela põe toda a instituição a perder, pra colher benefícios individuais, que é a mesma coisa que os políticos fazem e são as mesmas pessoas que criticam os políticos. Isso é o contrário exato da nobreza. Exato, exatamente. E como esse livro vai dar tantas informações interessantes sobre o modelo de vida familiar, modelo pessoal, da Sagrada Família, de São José, inclusive eu estava lembrando outro dia, uma devoção das dores e alegrias de São José, não sei se você já ouviu falar. Não. Eles têm lá, como tem as dores de alegria de Maria, também tem as dores de igreja de São José. E, por exemplo, só pra dar um exemplo de como é que funciona, que eu me lembrei que eu tenho que procurar meu plastificado a respeito disso que está perdido no arcaixe. Tem aquela tristeza, aquela dor de São José de saber, por exemplo, que a Maria dele está grávida, mas logo depois vem a alegria de saber quem é que é o filho que vem por aí. Então, aquela meditação, aquela questão, embora essa devoção seja uma coisa mais especial de muitas vocações, vocações, orações locais, tem aquela questão de meditar também as próprias dores, alegrias da vida da gente e ver ali a graça disfarçada, a bênção escondida atrás do trivial, aquele desafio que nos impulsiona a ser mais virtuosos, e também assim como São José também. Bom, mas voltando aqui sem viajar demais, é muito interessante essa coisa da conversão, que parece a missa, todo mundo voltado para Deus, para o mesmo tipo da missa que fica, e dando as costas para o mundo que está lá fora, é isso que é conversão, ou seja, converter-se, ou virar a direção da vida para Deus, versus Deus, acho que é assim que se diz, e contra o mundo, quer dizer, deixar o mundo para trás, o que a gente tem que fazer o tempo todo, até a liturgia, ela é catequética nesse ponto, e por isso que muita gente, ela condenou aquela mudança de perfeito novo, de virar todo mundo, para ficar todo mundo cercado, é porque o simbolismo, o simbolismo diz muito, é uma, isso já vem, e vem a questão da imaginação depois, é porque você alimenta a imaginação do homem com o simbolismo que não está virado para Deus, virado para quem, uns para os outros, assim, isso é fundamental para a imaginação humana, é uma coisa terrível, mas era tudo isso, professor, mas aí eu convido todo mundo também a fazer essa meditação e ver que até que ponto está agindo funcionalmente segundo a vontade de Deus como senhor e com o senhor, muitas vezes nós somos servos e às vezes somos senhores também dependendo de quem é nós, conosco, né, com o pai, com os filhos, como o marido, como a esposa, e ver aí com a ilustração da chegada da família como um exemplo esclarecido de toda essa escritura, que a gente vê que pelo moderno é tão óbvio que o moderno que assim que as coisas são, assim que as coisas são não, assim que os maridos e as outras que o gado funciona, mas o que Deus quer é o oposto a isso, né, tanto que até mesmo a gente meditando os mistérios do Rosário de forma cruzada, inclusive, acaba vendo que o mundo ele é o contrário daquilo que Deus quer, né, e a gente tem que não se, como diz São Paulo, né, eu acho que é São Paulo, não nos conformar com o mundo, né, mas justamente ser o contrário disso. É o que ele fala do homem velho, São Paulo usa essa metáfora do homem velho. E eu atrás do senhor no esquadro e no chão. Tá, coitado. Foi pro chão pra poder subir aos céus. Isso é importante. E sempre, obrigado. Obrigado a você, meu cara. Muito bom. A Juliana levantou a mão. essa meditação que vocês falaram sobre, isso que o senhor falou, quando o Márcio começou, da relação conjugal da igreja com com Deus, a pessoa falou, nossa, isso aí é lindo e tal, isso merece um Twitter, um tweet. E o Márcio, eu quero um plastificado desse. Ó, Márcio, você já tá... São dois pedidos. Um comentário, vocês já comentaram tudo aí, né, a respeito do que eu ia falar, que era exatamente isso, essa percepção de São José no momento que ele foi fazendo, né, aquela visita ali do irmão deu um loop nos últimos acontecimentos da vida dele que ele nem imaginava que viria pela frente. Então, é belíssimo. É. tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Mas, então, basicamente, é isso aí mesmo, é que essa alusão, essa paralela aí entre a nossa vida, entre a vida de um casal e a vida conjugal da igreja de Deus, que é a esposa de Deus, da Santíssima Trindade, é belíssima. A gente pode realmente tirar frutos sem fim. É, isso aí sempre foi, sempre foi doutrina da igreja, né, a partir de São Paulo, que essa, essa, não só tirar fruto com relação à igreja, mas como tirar fruto também em relação ao matrimônio normal entre as pessoas, né, é fazer com que aquele matrimônio é, natural nosso, né, claro, sacramentado pela igreja, seja um espelho da relação de Deus com a sua igreja, então, é, isso é uma coisa extraordinária, né, isso é uma coisa extraordinária. É, e o senhor falou exatamente, quando, isso aí, essa ação espalhada na sociedade, ela gera os frutos. Ordena, isso. Ordena, como a gente hoje vive, exatamente, sem uma vida cristã, né, amanhã ontem ele falava assim, Juliana, porque, como é que foi que ela comentou, ela estava falando da França e tal, eu tenho uma cunhada que estava na França e tudo, aí eu falei, assim, olha, tá aí, porque eu costumo contar com ela, né, falar com ela, assim, quando vem as notícias de lá, essa França acabou, por quê? Eu falei, acabou como? Eu falei, acabou no sentido, acabou-se no sentido primordial, social, ou seja, ela está descristianizada, ela virou as costas para Deus. Aí a gente comentou outros assuntos, alguns assuntos acerca do que a gente tem visto, e ela falou assim, mas esse pessoal, será possível que eles não pensam que eles têm que amar a Deus? Aí eu falei, não, não é que eles pensam que eles esqueceram de amar a Deus, eles odeiam a Deus, eles odeiam a nossa, a verdade é essa. Não, isso não é possível, eu falei, é possível. Possível? É muito, é possível e está acontecendo, quer dizer, na verdade, o que, o que acontece é que, é, não existe, é, organização social, é, se você não tem, a, os princípios da igreja regendo a sociedade, né, e, porque são princípios de Deus, quer dizer, aquela ordem que existe, sobrenatural, né, a ordem da Santíssima Trinidade, ela, de alguma forma, é espelhada na sociedade a partir dos princípios da igreja, se a sociedade recusa isso, não há outra forma de organizar a sociedade, não há, e aí se cria teorias políticas, se fala de liberdade, fala da, da, declaração dos direitos do homem, isso é tudo besteira, não há forma de organizar a sociedade se não for, é, com esses princípios, então, a sociedade vai se, vai se distanciando da igreja, e vai, e, e, quer dizer, e vai se deformando, é, como uma, uma sociedade de animais, né, o fator humano, da razão humana, quando ele não age na sociedade, quando ele não impera na sociedade, o que impera são os fatores animalescos do homem, né, afinal, o homem é um animal racional, se ele abre mão da razão, ele se transforma só num animal, né, mas alguém levantou a mão aí, Ana Paula ou Márcio? É porque a Juliana falando, né, contando a mãe dela, dizendo que é impossível, não é possível odiar a Deus, talvez porque a sua mãe não consiga perceber, porque a gente, entre nós, a gente fala muito disso, né, a gente lê muitas coisas com isso, o professor nos explica um monte dessas coisas, mas talvez a sua mãe não perceba que, é, o quanto que, é, ser católico, amar a Deus, acreditar, ter fé, é irreconciliável, é incompatível, na verdade, a palavra é incompatível com o amar o mundo, então, pra você amar a Deus verdadeiramente, você tem que abandonar, é, colocar as coisas no mundo num determinado lugar, muitas coisas você tem que simplesmente abrir mão nelas, as pessoas não querem isso, recusar, não é, isso, recusar, as pessoas não querem isso, a gente, foram criadas, é porque, foi tudo trabalhado na nossa cabeça pra que nós aceitássemos que o que é importante é ser feliz, o que é importante é um prazer, mas a comunhão com o nosso Senhor, como é que você pode fazer comunhão com uma pessoa que sofreu o que sofreu, desde a concepção até o ponto máximo que foi da cruz, vivendo pra ser feliz, pra ser feliz, só em dúvida pra se sentir bem, né, não há comunhão, não, e aí as pessoas se refusam, aí elas revoltam contra isso, porque elas não querem, igual uma criança, eu vejo o demônio assim também, como uma criança pirraceta, eu não quero, não quero, não quero, sabe quando está fazendo birra assim, de deitar no chão, espermear, é assim. É a birra do Lúcifer, não possum. É a birra, é isso. Então, e as pessoas seguindo essa, essa ideia dele, fazem o mesmo coisa, são birradas lá. É, são birradas, exatamente. E tem um exemplo agora, que está acontecendo em vários países agora, está acontecendo assim, atualmente, né, que é o seguinte, eles descobriram de repente que toda, toda a política traçada desde o início do século XX de eugenia, porque a questão de evitar filha está dentro da grande bloco de eugenia, é, está destruindo a humanidade, vai destruir a humanidade. então, existem países nos quais essa política de evitar filho chegou ao extremo da proibição, como a China, é, estão tentando reverter essa política, incentivando a ter mais filhos. Só que é o seguinte, como eles não sabem justificar, por que ter mais filhos? E por que antigamente não podia ter filho? então, eles estão completamente sem Deus, como eles não sabem justificar, bom, do outro lado, eles não souberam justificar, mas eles impuseram como, 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 ditatorial. Agora, quando eles querem incentivar, o povo não quer mais. Então, a China, agora o Japão, o Japão também, ele está desaparecendo, O Japão está desaparecendo. Então, eles querem incentivar as pessoas a terem filho. Não tem mais jeito. Acabou. Qual que seria o jeito? O jeito é você justificar ter filho de outra forma, porque eles querem justificar, não, nós temos que ter filho, senão a China acaba. Nós temos que ter filho, senão o Japão acaba. Não, mas não é essa forma. Não é essa forma. Não é essa justificativa. Eles perderam até a justificativa. É aquele, aquele, aquele ser humano que ele foi, ele foi educado de uma forma que na hora da morte, nem que ele queira rezar, ele consegue rezar, porque ele não sabe as orações. Esse povo que vai acabar, vai acabar. A Europa vai acabar. A China. Esse povo não sabe nem o que está destruindo ele. A placa do caminhão que atropelou eles. é por isso que eles vão acabar. Eles vão acabar porque eles se afastaram da fonte que podia dar solução para eles para tudo. Então agora os chineses estão loucos, porque o governo chinês, porque os chineses não querem ter mais filho. Então não tem mais jeito. O Brasil vai também acabar. A redução populacional no Brasil nos próximos anos vai ser violentíssima. Violentíssima. E com isso não tem economia. Com isso não tem circulação de nada. Então assim, nós vamos colher os frutos dessa falsidade, porque isso tudo é baseado em uma falsificação da ciência. De que se a gente começasse a reproduzir demais os seres humanos, a comida ia acabar. e a vontade de se afastar de Deus foi muito grande e agora não tem mais jeito. Os países vão acabar. Não tem como reverter, porque o povo não vai ser convencido para ter mais filho. Quando, se alguém na China começar a converter o povo para a igreja, etc., aí sim. Mas sem a conversão não tem jeito. Não tem jeito. A vida já é uma commodity agora, então a vida, antes você tinha que ter pouco filho porque era melhor para a economia, agora tem que ter muito filho porque é melhor para a economia. Isso não convence ninguém. É um exemplo lógico que está acontecendo agora e que vai ter uma consequência extraordinária para as próximas gerações. Extraordinária. Tem uma mão levantada. Ah, Ana Paula. É só para... Porque se eu falo uma coisa eu lembrei de outra. É que eu estava vendo um rapaz comentando o seguinte, ah, um país onde o globalismo não tem efeito e tal. Eu fiquei curiosa para ver que país era ele, afinal. Aí ele falou da Malá, que é muçulmano. Então, assim, os globalistas estão... o foco dele é uma sociedade cristã. Eles sabem para onde apontar armas deles. O islamismo é um outro tipo de globalismo, né? É só isso. Não é o globalismo ocidental. É verdade. Esse daí, essa coisa utilitária, ainda se pensar nesse utilitarismo, ah, então vamos para a Malá. Eu entendi. Ah, meu Deus do céu. Ih, meu Deus. Que coisa. Vamos fugir do globalismo, né? E os muçulmanos continuam tendo filhos, famílias numerosas e tal. É, vivendo nesses países aí, né? E aí, então, aí a riqueza, né? Aí tem riqueza, prosperidade, essa é a propaganda. É, Então, é ter filhos por motivo errado e evitar filhos por motivo errado. Por motivo errado. Isso. Um globalismo contra o outro. Contra isso, só existe o catolicismo. Mas eles todos sabem para onde que eles apontam a arma deles. Ah, claro. Por quê? É. Aí, mais uma vez, o Brasil está na frente. Por quê? O que que houve? O Brasil? O Brasil está na frente. Nós estamos aqui, todo mundo achando que está tudo dando errado e está tudo dando certo. Enquanto a China está acabando... Ah, mas o Brasil também está numa diminuição populacional incrível. Nobre esse aspecto, mas está demais. É. Mas para e pensa. Pensa comigo aqui. Faz o pau. Está acabando quem tem que acabar. os católicos estão lá mandando... Vai, não. Se Deus quiser, nós vamos... Só o catolicismo pode salvar o mundo, né? Mas, assim, é... É... Em todos os lugares que existem famílias católicas que têm a correta tradição, vai acontecer isso, né? Não tem dúvida. Acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, famílias numerosas, católicos, etc, etc. Agora, o mundo como um todo, ele vai acabar. Não adianta, assim... E não é catástrofe, não é teoria da conspiração. Eu não estou falando... Não, ele vai acabar por falta de gente mesmo. A Giovana está falando aqui, tesouro de leitura. Terei de sair, infelizmente. Santo dia a todos. Obrigado, professor. Deus lhe pague. Falou, Giovana. Então, é... a questão ela é menos... Ela é uma derivada de uma questão religiosa. Mas agora não se... A situação chegou a um ponto que é o mundo tomou um rumo que não tem jeito de parar. Pagã de maioria. Não tem jeito de parar. Só não são estritos os meios tradicionais que há criançada. menos de um por cento. É, pois é. É, isso aí. É, então, assim... Muito pouco. Pois é. Olha só. É muito pouco. A delicadeza de Deus. Deus é delicado. Ele age devagarinho. O Senhor ensinou isso pra gente. É, ué. Mas, enfim... É isso mesmo. Olha só. São José tava lá tristonho cabisbaixo porque falou poxa, pra quem que eu vou dar esse anel? Mal sabia meu pai que eu não terei o primogênito da linhagem de Davi. A linhagem dele não é só a de Davi, não. É bem antes de Davi. É a linhagem primordial. Então, assim, da mesma forma que se o mundo vai acabar, vai. Mas Deus delicadamente está agindo com você. Eu já fui lá na frente e pensei assim, essa turma toda vai acabar, os pais de pet vão acabar e quem vai ficar é só o sacado. Isso. Isso. Não, eu sei disso e tenho completa consciência disso. Eu sempre achei que esse negócio de globalismo nunca ia dar certo porque eles são burros, idiotas. Eles vão acabar primeiro. Mas, o que vai acontecer é que toda essa situação do mundo vai trazer muito sofrimento. tanto para os ímpios quanto para os justos. E é só a gente ficar preparado para isso. Enfim, é... Lógico, nesse plano que é o sofrimento. É, enfim. Não tem novidade. É, não tem não. É só a cruz mesmo que, enfim, que ela... todos vão sentir, né? E... E vamos que vamos. Mas, assim, afastou de Deus, o caos social aumenta, né? Porque, quando você trata política e sociedade como temas afastados do tema da religião, começa errado do princípio. Você só organiza a sociedade, você só organiza a política se você partir de concepções elevadas e sobrenaturais do ser humano. Se você não partir, vai para onde está indo, né? Não tem... É... Mas... Diga. É que quando o senhor falou das táticas a respeito da memória, de impregnar a memória com coisas boas também, que é a mesma tática, só que para o outro objetivo, eu me lembrei daquele evangelho, que às vezes é tão... A gente demora a entender, que fala justamente disso. É aquele que o... O administrador foi dispensado e aí ele dá um jeito rapidinho de conversar com as pessoas. Anota aí, você estava devendo tanto? Ah, não, então anota que você estava devendo metade. E aí ele chama atenção para que nós devemos ser espertos como é... Esperto, né? Aí você fica pensando... Esperto na vida espiritual como o pessoal é na vida material, né? Isso. É. Né? Então a gente ter... Pensar nisso, usar de coisas que vão nos trazer benefícios, mas assim, ter... Estar atento, ser rápido e... Isso. Para aprender coisas... Então, assim, é a mesma tática de impregnar a memória, só que com coisas boas. Exatamente. Quer dizer, é fazer uma contra... Um movimento contrário ao que o mundo quer fazer na cabeça da gente. É agir contra o mundo, né? E... E isso é o contrário do que normalmente a gente faz, né? A gente está absorvendo tanta... E o que o Márcio falou, aqui é pelo ouvido, né? Mas a visão é o sentido mais importante nosso. O que a gente está absorvendo com a visão é... Por exemplo, é... Aqueles católicos que ficaram horrorizados com o show da Madonna e que fizeram vídeos reproduzindo as cenas do show da Madonna estão errados. Porque aquelas cenas vão impregnar os seus. Eu pensei exatamente isso. É uma loucura aquilo, quer dizer, assim... Você está fazendo o trabalho do capiroto. Você está reproduzindo as cenas. Estou dizendo que todo vídeo... Não. Se você reproduz, você está... Você está agindo... Então, a imaginação... Eu só fui ver aquilo tudo por causa da divulgação dos defendidos. Dos que estavam tacando pedra e os vidros. senão... A gente não deve ver de forma nenhuma. Pois é. Eu só fui ver por causa dos demissérios. Não é que eu fui ver. É que eu falei o que eles estão falando. Pois é. Aí chega lá e tem aquele monte de cena medido. Pois é. Então, assim, não adianta. O Matheus, lá do Barbarema, quando esteve aqui, ele falou um pouco sobre isso na primeira palestra dele, sobre essa questão da mente, absorver as coisas e depois não tem jeito de apagar, não. Não tem jeito de desver, de desescutar e desler. Uma vez entrou, acabou. Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado com essa guarda, uma guarda dos sentidos. isso. Então, mais alguma observação, algum comentário? Deus lhes pague a presença, paciências, comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.